Me chamo Marina Calheiros, tenho 31 anos, sou designer de moda e em 2007, em dezembro de 2007, estava indo para a praia com as amigas. Logo que passei o pedágio de Osório, eu fui tirar o cinto para pegar minha bolsa que estava no banco de trás e logo que tirei o cinto, a minha amiga acabou capotando o carro, perdeu o controle e capotou o carro. A gente caiu ali no meio da BR e nesse acidente, como eu estava sem cinto, acabei voando pelo vidro da frente. Tive traumatismo crâniano, quebrei o braço, perna, estourei o pulmão, perdi a fala, perdi a movimentação, mas graças à ajuda de muitos amigos, consegui me recuperar e hoje em dia estou muito bem. Então, vejo a importância que tem um cinto de segurança e aconselho todos vocês, não tirem o cinto, é um simples minuto que pode salvar a sua vida.